Vestido assim até já parece um advogado de sucesso, mas ainda não. O João se forma em direito no fim do ano e quantas barreiras até aqui. Aos 16 anos, antes mesmo de passar no vestibular, ele teve um câncer na cabeça. Já passou por oito cirurgias e muitas sessões de radioterapia. Resultado, ficou cego. Nem vulto, nada, absolutamente nada. Perdeu a visão 100%. As aulas na faculdade são gravadas no celular. Ele escuta tudo ao chegar em casa, mas quando o professor passa um livro daqueles bem grossão para estudar, complica. Porque eu tenho que ter todo esse processo, né? De achar o livro na internet ou comprar ele, ele chega para mim no PDF, o programa infelizmente não leu o PDF. Eu tenho que transformar ele no Word, no Word ele consegue ler. As provas são todas orais. Aí entra a parte boa. A Angelita era a ledora dele. Virou esposa. Ledora é o nome que se dá a guia intérprete de cegos. Quando eu lia, que é a maioria de marcar. Aí eu falava assim, não, marca a letra A. Aí quando eu estava lá na questão 5, ele volta naquela questão A, não é A, é A B. Aí eu falei, como você sai? Ele falou assim, não, porque agora eu pensei direito e tem que marcar a alternativa certa. Se você for se apaixonar. E apaixonei à primeira vista. As notas até melhoraram depois que ela apareceu na vida dele. A média da universidade é 6, eu estou na média 7,5. Bom, seria um 9, 9,5, mas as dificuldades que a gente esbarra não permite. A dificuldade do João levou o professor de direito civil a entrar com uma ação na justiça por conta própria para que o aluno conseguisse um óculos inteligente. Foi em outubro do ano passado. Mas para a decepção de todos, o pedido foi negado. A Câmara de Saúde analisou a pedida do Poder Judiciário e entendeu que não tinha uma funcionalidade comprovada do óculos. sendo que na prática é provado, logicamente, que tem uma funcionalidade. O óculos tira uma fotografia do livro e faz a leitura para a pessoa que é cega. Então ele é fundamental. A biblioteca, um espaço tão frequentado pelos estudantes, mas o João nunca teve oportunidade de passar um tempo aqui. Fazer o que num lugar desse? Mas com o óculos, isso pode mudar. Ele vai poder chegar aqui na prateleira, escolhe um, João. Olha só o tamanho disso. Curso de Direito Processual Civil. Então ele vai estar com o óculos ali. Eu vou abrir aqui numa página. O óculos vai fazer a leitura ali da página. Ele fotografa a página, né, João? E um foninho no ouvido. Eu vou fazer o papel do óculos, tá? Efeito do deferimento da habilitação. O efeito imediato da habilitação é fazer cessar a suspensão do processo. Toma boletora? Sim, sim, tá. Mas melhor ainda é quando você puder fazer isso sozinho, né? Ah, com certeza. Independência, né? É tudo. O professor envolveu os alunos e juntos elaboraram um recurso caprichado. 34 laudas para comprovar a necessidade do colega. É como uma prótese para um amputado. Sem isso, ele talvez não chegue tão longe quanto espera. Sem falar na liberdade. Eu pretendo um após, depois um mestrado, futuramente um doutorado. Esse óculos vai ser assim, vai mudar totalmente a vida dele, vai radicalizar. E assim, vai facilitar para ele no dia a dia dele. Então esse óculos seria um presente de Deus. A independência dele. Para o professor, agora é uma questão de honra, ou melhor, de justiça. Que futuro que eu posso conceder como professor? Como que eu vou ensinar direito a esse aluno, sendo que, na verdade, nem o próprio Poder Judiciário concede o que é direito. Então, eu explico para todos os alunos que eu acredito na justiça. E por acreditar na justiça, eu gostaria que esse óculos fosse fornecido. E aí